Bem-vindas ao albergue! Eu sou a Lidy e eu sou a Edilane e esse é o albergue especial. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os eventos que a gente foi no ano e que não fizemos uma resenha pra vocês. Feliz 2019! Esse é o nosso primeiro vídeo do ano. Nós tivemos uma pequena férias, é lógico que vocês não iam assistir a gente bem no dia do Natal e do Ano Novo, já que o nosso vídeo vai ao ar as terças-feiras, né gente? Convenhamos. Então esse é o nosso primeiro vídeo do ano e nós vamos fazer essa retrospectiva. Vamos falar pra vocês os eventos que a gente foi, dar uma breve resenhazinha sobre o que a gente passou ou o que a gente vivenciou nesse... ...eventos. Primeiro evento do ano foi o bloquinho de carnaval. Ah, gente, a gente é muito... a gente adora. Ah, a gente é muito fã de bloquinho de carnaval. Não éramos, nos tornamos. E a gente vai nesses bloquinhos, a gente faz uma programação antes, porque graças a Deus, ou a seja lá quem for, e o Haddad, né? O nosso querido prefeito de sempre. Os bloquinhos de São Paulo cresceram muito na gestão dele e vem crescendo. E tentaram fazer um boicotezinho, né, senhores prefeitos? Mas não rolou porque a nossa força popular é muito maior. Então a gente sempre faz uma programaçãozinha, a gente tem alguns que a gente não abre mão de jeito nenhum. Então, eles são... O bloco do Rindo à Toa, que é do Fala Mansa, que é geralmente pós-carnaval, e é maravilhoso. O Bicho Maluco Beleza, com a Tó de Sovalença. O ano passado foi a primeira vez que a gente foi no Gambiarra, e também foi o primeiro ano do Thiago Abravarão, que é maravilhoso. Ó, amor. Ele é além de simpático, ele levanta a galera, e o bloco é incrível, e incrivelmente cheio também. Um milhão de pessoas, no mínimo, ali passaram. E também o ano passado veio aqui em São Paulo o bloco da El Barra Malho, que antes ela só tinha no Nordeste, e o ano passado veio pra gente. Esses são os que a gente não abre mão sobre nenhuma hipótese. Pode chover em canivete, pode ter parente vindo visitar a gente, esses daí são as ruas pétreas do nosso carnaval. Não adianta, a gente sempre vai. Como a gente já tá bem pertinho do carnaval, tá aí, já chegando o carnaval de novo. Bom, vamos dar umas dicas de como você curtir o carnaval, de forma que você aproveite tudo, de forma segura e tranquila. Como a gente sai todo ano, e nunca, graças a Deus, não aconteceu nada, então a gente tem experiências pra se contar. Primeiro, leve água. Sim, tem lugares que vêm de água, em muito lugar, mas é legal você levar pra você não ter que casa, se movimentando na distância. Dá uma muvuca, você tá querendo morrer, tá morrendo de sede. Bom, já tá garantida água atrás de você. Leva mochilinha, aquelas mochilinhas de amarrar, sabe? É bem mais tranquilo do que mochilas que tenham zíper. Ali dificulta um pouco mais qualquer abordagem. É, também não se esqueça. Leve o menos pertence possível, só o essencial. Como a gente tá na era digital, era de tirar foto, essas coisas, leva seu celular, mas toma muito cuidado com ele. Levou essa mochilinha que a neném falou? A gente, geralmente, leva uma só, no máximo duas, e é sempre na frente. Então, a gente junta tudo que todo mundo leva, leva na frente, deixa ali, aquendadinho. E é muito importante a gente ficar muito esperto com tudo que acontece, fica atento. Existe gente do mal, existe gente aproveitadora, então fica só atento. Importantíssimo, o assédio que nós mulheres sofremos em cada lugar que a gente vá. No mundo. No mundo. No mundo. Recentemente surgiu um caso que a gente viu agora, de uma moça que tá 14 anos em coma e apareceu grávida. Como isso, né? Então, é qualquer lugar no mundo a gente sofre assédio. Então, gente, não importa a roupa, importa a sua atitude. O cara chegou, de verdade, empurra, avisa, grita, dá seu jeito. Não deixa o cara se aproveitar de você. O cara te chamou de louca, é provável que ele faça isso. Não se preocupa, somos loucas, mas pelo menos o nosso corpo, nossas regras é nosso, só toca quem a gente quiser. Ok? A última dica, gente, vamos tomar cuidado uma das outras? É tipo, você nunca viu na vida, mas é mulher, vai cuidar dela. Essa é a nossa obrigação, a gente tem que se unir muito nisso. Então, veja que uma mulher não tá gostando de uma brincadeira muito ousada. Você já chega, já pede que é amiga, já fica junto pra que a gente consiga vencer esses assédios. É, sororidade acima de tudo. Faça pelas outras o que você gostaria que elas fizessem por você. Segundo evento, Lollapalooza. Ai, como... A gente ama muito o Lollapalooza, foi o segundo ano que a gente foi, o ano passado. E foi incrível, como sempre é. Tem muita gente que tem preconceito com Lollapalooza, muitas bandas novas, muitas bandas desconhecidas. Mas essa é a vibe do Lollapalooza. A gente vai pra curtir o evento. A gente não vai pra curtir uma banda ou outra. As bandas são brindes. Então, você vem, curte o evento. A gente foi uns três dias, eu consegui pegar férias. A gente conseguiu aproveitar muito bem os três dias. Foram sexta, sábado e domingo. A gente fica só no pó no final das contas, mas a gente aproveita cada minuto. E lá, os mesmos cuidados do bloquinho. Só que lá tem uma diferença, né? Que como o evento é fechado, é pago, o público tende a ser menos propenso a cometer delitos. Não que não vá cometer. Sempre tem, você perde, não acha alguma coisa assim. A gente também nunca sofreu nada desse gênero, mas fiquem atentos. Mas lá, como diz um amigo nosso, que lá é a cidade da felicidade, da diversão. Dificilmente vai ver alguém brigando, alguém empurrado. O pessoal tá numa vibe muito positiva. Esse ano, a gente não conseguiu ir. Quer dizer, a gente não vai conseguir ir por contas próprias. Então, quem quiser nos dar ingresso, a gente super aceita, por favor. A gente faz até um vídeo pra vocês, comentando, porque é um dos eventos favoritos. Vamos ver o show da Luck no Piracicaba Music Festival. E foi ótimo. Foi a primeira vez que a gente assistiu ele inteiro, porque ele esteve também no Lollapalooza. Mas como nós estávamos em outro show, a gente não conseguiu assistir ele total, o show inteiro. Então, foi muito bom assisti-lo. E foi muito bacana, porque nesse Piracicaba Music Festival teve outros DJs de renome também, outros começando. Então, a gente aproveitou bastante cada um. E o ápice foi o Alok, que foi incrível. Ele é super carismático, tem um jeito muito fofo de ser e a gente ama muito. A gente teve a sorte e a honra de assistir um show da Ana Vitória no ano passado. E foi gratuito. Foi lá em Itaquera, foi promovido por uma rádio. E foi incrível, foi sensacional. A gente conseguiu ficar pertinho. Tava todo mundo naquela vibe gostosinha de Ana Vitória. O romantiquinho. O romantiquinho, todo mundo cantando as músicas. E eu chorei em todas, todas as músicas. É muito amor pra essas meninas. Sério, meninas, saibam. Eu amo muito vocês. O show é bem tranquilo, ela tem uma energia ótima. E tem que ter aquela gratidão. É impressionante de ver artistas. Claro que elas estão muito novas, mas a arrogância a gente vê que tem qualquer idade, qualquer paixão de dinheiro, né? E elas são muito humildes. Elas sempre estão agradecendo o público, a recepção do público. E foi muito bom. E o próximo, quem vai falar é o 5 a seco. O que foi o outro show gratuito que a gente foi, promovido pela Fiesp, foi muito gostoso. Quem é em São Paulo sabe que domingo tem uns showzinhos ali na Fiesp. Esse a gente foi muito sossegado também, mas estava bem cheio. Tinha bastante gente que era fã, mas eles são incríveis. Eles têm um som muito gostoso. E o som também dá uma selecionada. Não é todo mundo que gosta de um som mais sossegadinho. O legal de ver 5 a seco, o que eu não sabia, porque descobri ao assistir, é que todos eles são o estilo roupa nova. Todos cantam, todos tocam, todos são ótimos. Então vale muito a pena assistir. Eles compõem também, cada um compõe. Eles são compositoris, são incríveis. São complexos. Ah, eles atuam gente. Ah, que excelente. E o último do ano foi... Teatro Mágico! Esse foi uma comemoração do meu aniversário. Teatro Mágico é a banda que eu mais amo neste universo todo. Sério, é a melhor pra mim, porque o Fernando Anitelli é incrível, é um gênio. Ele compõe músicas maravilhosamente bem escritas e ele usa figuras de linguagem, porque eu sou apaixonada por língua portuguesa. E ele usa uma figura de linguagem muito rebuscada, usa a literação, usa algumas repetições, usa... Ai, gente! É um amor que não cabe em mim! Eu notou que foi bom, né? Foi bom ver uma pessoa que a gente admira e saber que o show surpreende. Eu gosto muito do Teatro Mágico, mas não sou tão louca assim como a Lid. Eu fiquei admirada pelo show. A estrutura do show é incrível. Como se fosse um espetáculo do Força Bruta. É completo mesmo. E o legal é que foi uma comemoração de 15 anos do Teatro Mágico. E a gente pôde ali comemorar o meu aniversário e o aniversário deles ao mesmo tempo. Então teve todo o teatro. Tinha as dançarinas, tinha todos os elementos. Tinha... Enfim, não foi só o voz violão do Anitelli. Foi toda a trupe. E foi muito emocionante. Gostei demais. Também não deu confusão. O pessoal também, gente, aquela vibe... Quem vai no Teatro Mágico teve um pouquinho de confusão, que eu vou contar babado. Lembrei! Teve um momento em que teve um discurso pro Lula, Lula Livre. E aí a plateia toda se dividiu entre... Uuuuh, yeah! É lógico. Quem acompanha o Teatro Mágico sabe que eles são completamente de esquerda. Geralmente, quem é artista raiz é de esquerda. Quem é artista Nutella tende a ser de direita. Mas eu também acho que é muito difícil. Então, quem conhece, sabe o que é a ser. Então, foi a única confusão que teve, mas ali foi só liberdade de expressão. É isso, gente. O que fica aqui, essa retrospectiva, é pra contar pra vocês que dá pra ir se divertir pagando, dá pra você se divertir de graça e dá pra você se divertir. Aqui em São Paulo só fica parado quem quer. Cultura, lazer e diversão em todos os lugares. Então, aproveite. 2019 só tá começando. Tem muita coisa. Nas férias tem coisa bombando pra todas as cidades. Então, aproveita São Paulo, que é essa cidade linda, por favor. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer. Não se esqueça também, como a Renan falou de toda a nossa gama de cultura aqui de São Paulo, em breve tá ocorrendo o aniversário de São Paulo. Sempre tem evento, gente. Não deixem de ir. Tem show, tem cumilança, tem coisa gastronômica, tem o teatro municipal, tem o mercadão municipal. Vá. Aproveite. São Paulo é incrível pra vocês. Sempre tem coisas acontecendo. O ano inteiro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Um excelente 2019 pra vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar pra todo mundo, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente. Também não se esquece das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue 72. Tchau!